Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então galera, continuando o vídeo de ontem, tá? Hoje a gente vai raidar aqui os Platinowski. Como eu tinha falado pra vocês já no vídeo anterior, galera, eu mudei de ideia, tá? Eu ia colocar, trazer, colocar e ir colocando as bombas aqui pra poder raidar. É por isso que eu coloquei esse monte de fogueirinha, tá galera? Pra poder travar as bombas no inventário, mas então como eu falei pra vocês, eu tinha mudado de ideia. Eu vim aqui, coloquei as 39 bombas, tá galera? Eu coloquei as 39 bombas, pra quem não sabe, 40 na fundação de pedra. Então eu coloquei 39 bombas, fui na base, busquei as outras 40 bombas e fiquei esperando, né galera? Então, deixei só com uma bomba quando eu chegasse aqui com as outras 41. Então eu chegava aqui e colocava a uma que tava faltando e depois já colocava as outras 40 em seguida, tá? Então eu ia fazer esse raid muito rápido, né galera? Seria bem mais rápido do que eu ficasse ali colocando uma por uma, né? Esperando fabricar e colocando. Esperando fabricar e colocando, né? Aqui já estourou a finalização, ó, esse galera, pra estourar das luças, já estourou uma. Enfim. Eu não vou nem ficar olhando a luça. Agora eu vou aplicar e colocar uma loga nessa doutrinação. Eu não coloquei tudo ali agora, galera. Eu tô colocando aqui, ó. Já estourou de algum lado, tá vendo? E agora aqui eu já coloco as duas de novo. Porque aqui eu não faço ideia de onde tá o Gabriel da base, né? Porque infelizmente eu não tinha como saber. Bom, agora já tem, tá galera? Agora tem umas dicas também. Vou fazer um vídeo de dicas pra vocês. Como saber aonde tá o Gabriel da sua base inimiga, tá? Isso é, sem usar hack, viu Platinowski? O Platinowski que usa hack, vai poder saber onde tá a base dos outros, né, Platinowski? Não precisa disso, viu, Ben? Meu Deus do céu, cadê a... Nossa, você ainda tá fabricando as bombas, meu Deus. Tá, a tia uninha vai acordar na praia. Meu Deus do céu, o que que é isso, gente? Olha isso, galera. Ainda foi aparecer aqui no lugar, no meio do nada ainda. Eu jurava que o Gabriel tava do lado de cá, por causa daquele telhado, né? O que que tem nessa forja? Será que tem combustível aqui, meu Deus? Olha, tem uma parede ali, tem uma porta dupla. A porta dupla não, a porta de steel. Essa base entra no negócio, muito ferro. Nossa, droga, muito ferro. Eu tava precisando demais de ferro e furro, né, pra poder raidar. Já tô raidando simplesmente por causa disso, galera. Procurando ferro, né? Porque eu tenho que upar minha base pra ferro. Terminar de upar o muro da base pra ferro. E eu preciso upar com o luxo dos outros, né? Eu já tinha vindo aqui, galera. Vocês podem ver que a base dos caras tá começando a entrar em decay, ó. As coisas de pedra. Mas é porque eu já tinha entrado aqui, tá? Quando eu estava de pedra ainda essa base. Não cheguei a raidar, eu vim aqui mais só mesmo pra... Explodir essa cama aqui. Provavelmente ali dentro tá muito pequeno, então provavelmente ali dentro já não tem mais cama, né? Vai ter... Eu certeza que vai ter só essa mesmo. Tiara? Oi, tiarinha. Vai acordar na praia, bem. Vai acordar sem a cama, né? Eu acho que não vai dar pra pegar o gabinete da base aqui com o próprio. E eu acho que eu vou ter que voltar na base pra buscar mais bomba, né? Opa, combustível, boa. Não tem, ah. Essa conta do PC não tem... Fabricar a polva aqui pra liberar espaço, beleza. Nossa, você deu 114 de polva, né? Isso dá 1.400 polva. Já apagou, já quase paga o raid aqui, né, troca? Ó, a fundação... A gente não pegou a outra fundação, troca. Bugou tudo as bombas. Vou meter nessa fundação aqui. Ó o cara aqui, troca. Ferrou. Corre, cara. Acelera bem, acelera, acelera muito. Então é isso, galera. Eu vou raidar o cara desse jeito mesmo. Eu vou na base, vou buscar a roupa. Tô vindo pelado, dando liberação. Então é isso. Voltei na base, galera. Peguei a roupa. Agora peguei todas as mãos que precisa, né? E vou voltar lá. E dessa vez eu vou raidar o cara tendo online ou off. O alfa vai raidar, porque esse cara veio aqui na base do alfa. Começou a descarregar o rastreador. Tinha 2k de bala no rastreador. O cara passou a noite inteira, galera. A noite inteira o cara passou descarregando o rastreador, tá? Mas enfim. Fiquei com raiva do cara e agora o alfa vai na base dele, né? Tando online ou tando off, a gente vai raidar ele, troca. Como eu tô no emulador, troca, então eu não tenho muita... Não tenho muito medo de fechar o... Vamos pôr a porta aqui mesmo. Não tenho muito medo de fechar o coisa, troca. Porque ele não vai ficar desligando o jogo, vai ficar crachando. No celular, galera, quando eu jogo o celular é impossível, troca. Não tem como você raidar on, porque o jogo simplesmente fecha do nada, troca. Você vai... Você vê o cara na sua frente, quando você mira no cara, o jogo simplesmente fecha. E o jogo só entra de novo quando o cara te matar, né? Se não tiver ninguém perto, o jogo simplesmente não entra. O jogo só vai entrar depois que alguém tiver passando alguém perto e te matar, você perder todo o seu loot, né? Beleza. Opa, agora sim, bem. Eu quero saber do gabinete dessa base, troca. Oi, bem. Nasceu aqui com a bosta, querendo ter liberado a porta. Morreu com a bosta, bem. Não adianta, bem. Não tem mais... Não tem mais cama na base. Oxi. Não tem nada aqui, meu Deus do céu. Beleza, troca. Vamos ver se não tem mais cama aqui. Não tem? Beleza. Primeira coisa, galera. Você entra na... O cara nem saiu do jogo ainda. Ele já sabe que morreu, né? Já não tem mais cama aqui e já não vai poder mais nascer aqui, troca. Vamos só dar uma olhadinha e ver os últimos como é que tá aqui. Provavelmente que parece que não faz nem sua base, troca. Eu acho que é mais um jarvan dele. Deve ter alguma outra base grande por aí. Aqui perto, ó. Vou pegar só lá o loot principal mesmo. Vou fazer um jarvanzinho aqui do lado, troca. Tem uma base grande aqui do lado. Provavelmente essa base é deles também, né? Amigo deles. Quero saber das bombas. Cadê as bombas, velho? Munição, beleza. Acho que ele não deslogou ali ainda, galera. Não deu liberação ainda. Para sair em outro lugar, porque ele tá passando informação para os outros, né? Para os amigos dele. Provavelmente daqui uns dois ou três minutos já vai aparecer alguém aqui. Com certeza, troca. Bastante peça. Aqui vai dar bastante peça, né? Eu tô precisando de peça, né? Pra terminar de aprender a... Se não dá, C4, acho que eu tenho que aprender ainda. Olha que lag, meu Deus do céu. A única coisa que eu tenho aqui é o peitoral de estilo só, troca. Tem que aprender... Eu tenho a perneira de estilo também lá na base, só tem que aprender também, né? Ele não tem peça ainda. A gente vai pegar as peças... As próximas peças agora vai ser para estudar as duas roupas primeiro, né? E depois a gente vê o que a gente vai fazer. Ó, aqui, ó. Sabia que tinha. Sabia que tinha que eu vi essas forças queimando Eu vi eles farmando muito, troca. Muitas vezes farmando de 12. Então eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Essas coisas aqui, eu acho que não vou nem levar pra base aqui, troca. Vou ficar cuidando aqui, provavelmente. Daqui a pouquinho já vai ter alguém aqui na base. Ela tem dois andares. Ela tem um andar de cima ali, ó. O gabinete tá na parte de cima. Por isso que tem aquela rampa ali, ó. Onde eu entrei aquela... No dia anterior. Que eu vim no... Do raid antes. Por isso que tinha aquela rampa. Aquela rampa pra subir lá em cima, ó. Na parte de cima aqui. E é aqui que tá o gabinete. Naquela parte de steel ali, ó. E como eu não tenho C4 ainda, pra mim não compensa, galera. Não compensa eu raidar por porta, né. Porque na TNT por porta de steel, a TNT é 20 TNT, né, galera. Então eu, de todo jeito, também não vou ter bomba o suficiente. E vai faltar bomba de qualquer forma. Vou explodir aqui só pra ver o que tem em cima. Nossa, uma bomba bugou ainda. Nossa, agora ferrou, galera. Estudou tudo no baú. Nem tinha pensado nisso. Vou fazer o Jarvan ali fora. Vou começar a guardar todas essas coisas ali fora. E aí, eu vou colocar essas peças, né. Que eu vou torturar. E vou deixar só o loot de Raider. O loot principal aqui na... Na mochila. Deixa eu terminar a explodir aqui, galera. Que eu tô... O desligamento tá aqui. Porque a vez ele mudou o gabinete do lugar. Não, só tinha mais forge lá em cima. É, só forge a gente lá em cima. E essa é a ganância por loot também, né, galera. É a ganância por loot. Ver o loot no chão não consegue ficar parado. Quer pegar a loot do outro jeito, ó. Falei, galera. Fiz o Jarvanzinho aqui fora, ó. Os caras já chegou em seguida, tá bom? De 81. De 81 mais um, ele cai. De 81 mais um, ele cai. Acerta, ó. Pelo amor de mais 81. E caiu, morreu. Eu posso. Mais 97. Toma, ó. Tomou uma testa agora. Ó, pegou essa arma aqui. Bem esquisita. Que eu não sei que arma é essa. Mas é uma arma boa. Ah, sem roupa. Por isso que arrancou tanto assim. Eu até achei estranho, ó. Uma QBZ arrancou tanto dano assim. Aqui, galera. Essa parte que eu falo pra vocês. Que é muito difícil. Pra você construir no PC. Tropa é muito difícil. Demora demais, demais da conta. Tem que treinar muito. Tem que jogar muito tempo pro PC. Pra você pegar o jeito. As teclas. E as coisas tem que acertar. Porque se demora demais. Tem que soltar o mouse ali. Enfim. Você enrola demais pra poder conseguir raidar a base. Então, galera. Eu já separei o LUT aqui. O LUT que eu ia triturar. Eu deixei todo lá na base. Tá? Naquele Jarvanzinho. E o LUT que eu vou levar pra base. Eu já tô levando agora. Pra ter certeza que não vou perder, né? Pode ser que apareça mais gente ali. Raio do Jarvanzinho. Enfim. Então, não é bom eu não ficar lá com o LUT. Eu levo o LUT pra base. Depois eu volto. E termino de pegar as peças lá. Pra poder triturar, né? Na base tem muita coisa já, né? Galera. Todas aquelas... Engrenagem, chapa pras coisas. Já tem tudo na base. Então, eu não preciso mais. A única coisa que eu preciso agora. É só mesmo as peças. Pra poder triturar a base. Pra triturar. Pra poder pegar a peça. Pra poder estudar as coisas pra fazer. Aqui, galera. A base que eu falei que tava do lado. Vou pegar o LUT deles aqui, né? E vou levar ali pra dentro da água. Essa você já sabe, né? Sabia. Essa aqui é a base desse também, galera. Aquilo era mais um javanzinho deles. Onde guardava a peça. Agora eu não sei dirigir aqui no PC. Entra. Agora ferrou. Nossa. Tem que tirar o mouse pra poder dirigir o LUT. Meu Deus do céu. Vou colocar uma tecla aqui. Eu não tinha essa tecla aqui. Olha. A base dele é até grandinha, troca. Aparede dupla. Beleza. Usei o próprio LUT deles pra poder ver aí a... Como que é feita a base deles aqui em cima, né, troca. É de pedra. Provavelmente amanhã eu já venho raidar ela. Agora eu vou raidar eles com o próprio LUT deles, né, troca. E se ela é aqui, galera. Provavelmente eu vou jogar dentro da água, tá? Eu não vou... Eu vou ficar andando com ele dentro da água. Esperando acabar o combustível. Não vai ficar mal o combustível. Ele cai dentro da água e ali mesmo já fica. Por que eu não vou explodir o helicópter? É porque os caras podem simplesmente construir outro, né? Se você é só jogar dentro da água e esconder ele em algum lugar, os caras não podem construir dois, né? Só vai ficar pra poder construir mais um. No caso, ele já tiver carro, não vai poder construir outro. Enfim.